Eta Nossa Senhora É verdade E eu nem perguntei, vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake, níquios Fala agora olhando na minha cara Que nunca me traiu Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pra cá dobrar O que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pra cá dobrar O que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau E obrigado Alô, já viu? Puxa o vale, né? Eta, na É verdade E eu nem perguntei, vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake, níquios Fala agora olhando na minha cara E nunca me traiu Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pra cá dobrar O que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pra cá dobrar O que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau E obrigado É só lamento, tchau E obrigado Que gostou, faz barulho aí